Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aí do canal, hoje tá nevando aqui, não dá pra ver a neve caindo Vocês vão acompanhar hoje um vídeo de preparação física que eu dei que fizemos em casa, né? Como tá bastante fria, a academia é um pouco distante, a gente tá tendo que fazer em casa E foi um trabalho legal que a gente fez, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal Ative o sininho pra saber quando sair vídeo novo, beleza? Tchau 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 Muito bom Léo Muito bom Perfeito Fala galera, beleza? Então eu tô passando aqui pra agradecer vocês pelos 2 mil inscritos Se não é inscrito, se inscreve aí no canal Lembrando que essa semana ainda eu vou tá viajando pra Europa e vou tá trazendo mais vlogs aqui pra vocês Beleza? Curte o resto do vídeo aí e mais uma vez, obrigado pelos 2 mil inscritos Pus Tchau 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 O que é isso? E agora aperta em cima? Galera, vocês acabaram de acompanhar o vídeo da preparação pra fazer um lanche aqui agora espero que vocês tenham gostado vejo vocês no próximo vídeo beleza? e como eu falei no outro, vai deixando feedback aí falando que vocês estão gostando a gente fez uma preparação física aqui em casa mesmo eu gostei muito me senti muito bem e é isso, próxima semana eu tô viajando pra Europa e vai ser irado vou fazer o vlog também então se inscreve no canal, tô postando vídeo frequentemente e acompanha aí ativa o sininho pra você saber quando eu postar os vídeos tá bom galera? tamo junto ouço tá bom? tá bom